Nós estamos aqui com o engenheiro Luiz Henrique, que vai dar mais detalhes sobre a regularização fundiária lá do assentamento da comunidade Jucuara. Primeiramente, bom dia, mais uma vez, é um prazer estar aqui. E mais uma vez, agradecer a parceria da Prefeitura de Rosário Oeste, através do prefeito João Balbino, da Secretaria de Agricultura, Lu Iuna, da nossa parceira também dos Sindicatos Trabalhadores Rurais, a Ireneusa Silva, da Cristiane Anzil, que também estiveram envolvidas nesse processo. De regularização fundiária lá da comunidade Jucuara. O que traz de benefício esse trabalho de regularização lá do Jucuara? Esse trabalho, Manuel, ele vem sendo feito agora aproximadamente uns... Começamos dois meses atrás, onde a gente está fazendo a individualização dos lotes, que serão beneficiados aproximadamente seis associações, juntando em torno de mais ou menos 120 famílias que serão beneficiadas. E esse trabalho de individualização desses lotes é um sonho que vem guardado dentro desses parceleiros há muitos anos, havendo até conflitos internos entre eles, que eles não têm o documento da terra. Com esse trabalho que a gente tem feito com a parceria com a Prefeitura, a CEAF Prefeitura, a gente está trazendo a documentação, regularizando a documentação dessas áreas individuais, onde vai possibilitar o parceleiro ter acesso ao crédito junto às entidades financeiras, melhorando assim a qualidade de vida dentro da comunidade, tendo um melhor bem-estar social e evitando assim o êxodo rural. Então é um trabalho muito importante dentro da comunidade que só vai alavancar a economia, juntamente dentro do município de Rosário Oeste. E a agricultura familiar só tende a agradecer com esse trabalho nosso.